vocês estão aí a usar bué defeitos estão todos vermelhos isso é pele mesmo aqui não analisa não é uma panha mesmo sou daqui da banda mas o que é a pele calma calma o vídeo já vai poder continuar mas antes mas antes eu vou dar um breve aviso só do like se for do social do canal do max tiktok se não me inscreva no canal deixa um like nesse vídeo na descrição tem um número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos novos para poder ajudar no crescimento do canal seja os vídeos podem ser até do teu amigo do teu pai da tua irmã da tua família de pessoas que tu nem conhece mas que tu sabes que esse vídeo vai ter relevância aqui no canal continua se para você pensar pensar tá tudo bem eu vou rezar no teu caminho nunca cruzar pra você pensar pensar tá tudo bem isso aqui é uma energia positiva estamos aqui reunidos em todo o desenvolvimento da música feita em português os palopos estão na nossa mão queremos altação o mundo precisamos da vossa ajuda todo angolano que é angolano partilha isso Johnny Berry brevemente zela calma com a divari de acordo com os meus conhecimentos ou pensamentos ou concluir que eles formos a ver em termos de qualquer coisa não precisa ouvir mais nada porque isto é ruim desligue só para mim obrigado por ter chegado até aqui inscreva-se no canal para não perder mais cena do maxfote na casa é que eu ia por aí segui-me em todas as redes na descrição tem o número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos para poder ajudar no crescimento do canal o do max tiktok na casa família fui namorado com prima também coia todos os dias estão se vendo mais todos os dias estão se vendo na festa vão no quarto de banho sicunam sicunam ai prima co prima estão sempre presente beijo e que beijo a família não sabe essas miúdas estão sicunare sicunam sicunare ai 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 sicunam sicunam ai sicunam ai sicunam